Aquela direção ali. Aquela direção lá. Pensa. Sobe. Estamos chegando, estamos chegando. Ah, eu sei qual é o teu. É aquele ali, ó. Achei. O Coringa reservou o Royal. Mas por que a Suad está fazendo a segurança? Preciso descobrir o que está acontecendo. Bom. Preciso saber uma forma de entrar, né? Ou lembrar da forma de entrar, né? Bom. A parada aqui não vai me dar a resposta. Não é na porta para frente que eu vou conseguir a parada. Pode ser bem ali, ó. Bom. Algo que pode me ajudar nisso é isso aqui, ó. Eu estou aqui. Preciso chegar ali. Não, é uma porta. Uma forma de entrar. Só tem dois ali de arma. Um, dois, três armados. Interessante. Bom. Não, seria equipamento que eu não tenho aqui ainda. Um, dois, três armados. Bom. Estava dando 86 ali, ó. Provavelmente. Seja aquela parte dali, ó. Não seja o hotel em si. Com certeza ali. Tem alguém fazendo musculação lá dentro. Vamos interromper a... Vamos interromper a... Vamos interromper a... Pronto. Pronto. Toma mesmo. Tu pegou o escudo. Tá de sacanagem. Tem o Capitão América agora para ficar com o escudinho na mão? Bom. Estou mais próximo do que nunca. Vamos lá. Acho que nessa porta aqui... Deve estar verdade. Porta aberta. Concluída. Vamos lá. Onde estão esses tais inimigos detectados? Tá ali na decidinha, né? Beleza Vamos lá Deve ser Um local de pistas Vamos lá Vamos ver o que tem aqui dentro Trombada Só uns arquivos do Coringa Nada que eu tenha que me preocupar Toma Toma, toma 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 Você não é de verdade Droga Pega eles Pegou Quebrou Toma Para, 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 para o vídeo agora Parou, parou Você se inscreveu no canal no YouTube? Você não fez isso, você tem que fazer isso agora Se inscreva no canal no YouTube agora Ative o sininho da notificação e ó Dedo no like Dedo no like, beleza? Não esqueça disso E vamos embora para o vídeo Vamos Deu para ir para cima No cobardão Da arminha Toma esse gancho aí por último aí Só para ficar marcado no gameplay Pelo amor de Deus O cara atirando no Batman, mano Isso aí é uma imoralidade Um cara desse tem que ser preso É possível que ele fez isso com o Batman Até esgota Ah, tá aí, tia, tia, tia Vamos lá, subindo Vamos lá, subindo Vamos abrir o portão Dinheiro Dinheiro Iniciar o gerador Vamos usar o elevador Vamos usar o elevador Obtenha acesso ao Gotham City Sabe que o lugar do hotel O Coring está no momento? Ah, não Eu tinha visto uma sala Segurança lobby O senhor pode usar as câmeras Para encontrá-la Certo Com certeza Outro bloqueador de sinal Que maravilha, hein Nossa Agora você vem aqui embaixo Se inscreva no canal no YouTube Beleza? Se inscreva agora no canal E ativa o sininho das notificações Tamo junto E ativa o sininho das notificações